Bom dia! Fui fazer meu café em Tiamai Pó, aí peguei um bichinho desse. Aí, nesse café, não gostava, gente, mas agora me acostumei. Aí, como é que eu faço? Eu boto uma colher cheia de sobrinha, de comer, né, sopa. E quarto açúcar só. Um litro e duzento de água. Só que eu só boto um litro de água, né? Fica uma delícia, gente. Eu boto um pouco açúcar do meu esposo, porque ele não pode, né, porque ele é diabético. Já tá pitando. Eu tiro do fogo, boto a panela e coloco a água. Um litro de água. Pronto. Só mexer. Aí, gente, fica um belo de um café. Pronto, o café tá pronto. Meu esposo tá botando o leite. Dá tchau, irmã Mosa. Tchau. Tu vai pra onde? Eu vou fazer revisão. A revisão do ouvido, ó, gente. Ele tá novinho, folha, ó. Todo bonitão. Tá de tênis, né, irmã Mosa? É todo esportivo. Gente, combina, viu? Esporte com social. Todo bonitão. Ficou bom, hein, irmã Mosa? Hoje é uma revisão. Glória deu susto, né? Agora a próxima vai ser no outro ouvido, né? Agora tá bebendo um cafezinho com leite. E o outro e o outro também. E tu, Zézinho, tu gosta? Cafézinho da mamãe? Dá um bom dia pro povo. Eeeh. Meu esposo gosta mais desse leite. Tá comendo o quê? Pão, é? Pão com café e leite. Tá gostoso? É. Tá ótimo. É isso. Aqui todo arrumadão. Aqui do ouvido, ó, tá sequinho, né? Vamos mostrar. Ó, gente, bem sequinho. Deus é fiel, né? O senhor disse que ia cuidar dele. Cuidou. Dentro do ouvido, ó, aqui a orelhinha, tiraram a pontinha, né? Pra fazer encher. Tá tudo ok, né, irmã Mosa? Agora só cresceu o cabelinho, né? Eu já ia tirar os pontos. E desejar a todos vocês um bom dia. Gente, eu sempre vou ser grata pela... Que vocês fizeram, oraram pelo meu esposo junto comigo, né? E o senhor é fiel na nossa vida. Glória a Deus. E desejar a todos vocês um bom dia. Os pássaros já estão chegando, estão cantando. Ó, glória a Deus. Tchau!